E a gente vai gravar, trocando as necessaires. E as necessaires. Gente, olha a chinelada vindo. Que susto! Blush é blush, amor. Tem que macetar tudo. Maceta, vai. Hoje tem uma rede dentro do bolo. Que bexiga é isso, meu Deus? Nunca vi isso na minha vida. Meu pai foi... Já tá indo. Ai, calma. Ela é tímida. Ela é tímida. Ah, cadê? Tô enquadrada? E aí, galera? Ela não assusta. Todo mundo assusta. Eu sou acostumada. Eu sou youtuber. Vai, um, dois, três, quatro. E aí, galera? Quem já mais um vídeo no canal? Eu sou a Boy Pamela Roda Fienta. Say hey, hey, hey. Eu acho que vocês vão ficar um pouco surdos nesse vídeo, galera. Bom, gente, porque a gente berra homens. Se tiver de fone, já... Já abaixou. A gente vai ficar na costa de trás. Para de gritar! E a gente vai gravar, trocando as necessaires. Yes, necessaires. Chega, Minuga. Gente. Miga, eu acho que vai dar um pouquinho de clareada em você e me vai dar uma bronzeada. É porque você é meio amarela, né, meu? É, eu sou meio amarela e a senhora é um pouquinho abranzeada. E aí vai dar um contraste, mas eu acho que vai dar super certo, não tá tanto. Tá, vai, vamos ver, vamos ver. Então aqui está, ó. Aqui são as makes, aqui os pincéis, amiga. Gente, aqui são as makes. E os pincéis eu deixei em casa. Tá zoando? Gente, aqui são os pincéis. Minuga, amiga, o que que tem? Ah, amiga, porque a gente é blogueira e não pode, mas deve ficar assim. Eu esqueci. E eu ainda pensei, minha irmã, que eu comprei uns pincéis de novo, os outros assim, eu vou levar esses e deixei lá. Não me valorizou. Não te valorizei. Mas tem alguma coisa nova aqui pra mim? Tá, mas a amiga... Eita! É, tem umas coisinhas bem legais. Ela é organizada. Ela pode não ter uma pincelheira, mas ela é organizada. Organizadinha. Organizadinha. Gente, ai, que paraíso! Ah, coisa boa, coisa boa. É um espelho, a gente vai ter que dividir as duas nesse espelho. Eu sou acostumada a gravar, a fazer maquiagem com um espelhinho pequeno. Esse aqui já serve muito pra mim. Então tá, então fica. E eu fico com esse. Nossa, nem pensou no próximo, gente. Eu pensei, mas você que é gol. Mas é drama, o nome disso é drama. Gente, isso aí na costa é The Base e The Dior. Acho chique. Agora o babado vai ser, sabe o quê? Sabe o quê? Cada coisa é pra cada coisa. Nars. Amiga, você tem direto antes? Eu não trouxe o celular. Ah, isso aqui é primer. Isso aqui é primer. Isso aqui cobre todos os poros, mas você nem tem também. Eu sei, eu já usei desse. Hidratante eu não tenho. Aí a gente já pode compartilhar a minha necessária aqui. Mas eu não tenho aí também. Ah, então a gente vai lá no banheiro buscar. Vamos pegar o hidratante que não dá. Só bagunça. Bom, vou começar então com o hidratante, meninas. Eita, que é pincel que nem a mulacha com a boca. Tá, vou começar igual ela. Vou fazer tudo o que ela tá fazendo. Você vai me imitar? Vou. O negócio é eu enxergar, mas vamos aqui, ó. Hum, nossa, que delícia. Que hidratante é esse? Esse daí eu comprei no médico. É muito importante deixar o rosto bem hidratado, tá, meninas? Vou ser hidratante no olho. Pra ficar uma coisa bem hidratante. Blusa branca. O que que tem, blusa? Não vai dar certo não, hein? Blusa branca com o pai na costa? Vai fazer cagada? Sempre, né? Sempre, Mel. Sempre, mano. Tá, eu vou começar. Isso aqui é pro olho, é? É, hidratante pro olho. Ai, eu não boto essas coisas na necessaire. Porque eu geralmente maquiai em casa, né? Aí fica tudo lá. Vou começar pela base. Eu tô com medo agora. Eu acho que vai ficar muito clara a sua base pra mim. Você vê que eu fui me maquiar com a Carla e a Carla branca, branca, branca. Mas ela ficou mais escura do que eu. Foi? Foi. Falei, amiga, você tá saindo como? Pra rua. As pessoas não te avisam. Você tá três tomas mais escuro. Mas será que não é pra, tipo, deixar contornado? Eu venho aqui falando de técnica disso, sabia? Deixa assim, tipo, já tá um contorno. Aí bota só um iluminador. Me falaram pra eu comprar uma base mais escura. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Não entendi. Tipo assim, eu comprar uma base mais escura, entendeu? Pra fazer contorno. É. Tentei de usar contorno mesmo. É. Tá, aí tu mistura, é? Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é corretivo. Isso é corretivo, isso é base. Tá. Gente, vamos me organizar aqui, beleza? Se quiser, uma blindagem. Tá. Não, eu clico empréstimo também, se quiser. Você tem? Tenho, aqui, ó. Ah, não pode roubar. Tem esse aqui. Eu acho que tá no meu tom, talvez. Tá, vamos lá, galera. As esponjas, você usa alguma esponja diferente pra alguma coisa? Porque tem uma pequenininha que eu uso pra blush e tem... Não. Pode ser qualquer um, então. Essa aqui que tá mais fofa, parece que tá mais velha. Miga, eu acho que vai ficar a mesma tal. Esperamos, né? Eu tô me sentindo, talvez, um pouco clara, mas eu não tô enxergando muito bem. Eu gostei dessa base. Eu achei ela uma boa cobertura. É porque a gente analisa, entendeu? O produto... É. Essa é a base da Dior. Essa aqui é o que, branca? Essa é primer. Ó, e eu não passei? Eu avisei. Esse primer, primer... Burrice. Ai, eu não tô me enxergando direito, cara. Tá meio escuro aqui, né? Olha a diferença, tá? O quê? Dê esse espelho por dela e ela não tá se enxergando ainda. Misericórdia. Tá, agora... Contorno. Ah, o contorno, geralmente, eu faço com isso aqui, ó. Todo mundo gosta desse contorno da Shirlene. Esse aí ainda não sei usar. Gosto. Mas você não faz com pincel? Você faz com esponjinha? Eu faço com pincel. Qual? Contorno. Esse pincel aqui, ó. Um ano depois. Gente, eu preciso tá toda essa aí. Gente, eu amei essa base. Vamos trocar? Ela é maravilhosa mesmo. Vamos trocar? Fica usando uma cor mais clara e... Não. Ó, gente, já tô pensando no contorno, meninas. Gostei dessa opção de contorno aqui, tá? Achei algo interessante. Lembrando que minha cunhada e o Leandro tá aqui, tá? E eles ficam fazendo ali um cofre bem tranquilos dele. E a gente aqui, ó. Um cofre. A Fena veio pra mim. Amiga, mas você tem cofre? Aí eu, o quê? Ela, é café em inglês. Eu achei que você queria tomar, você nem toma. Não, é pra ele mesmo. Eles não existem sem café. Eu não tomo, não. Eu gosto. Acho que alguém pode se identificar comigo. Gente, eu sei que quando eu tomo um café, eu fico com um hálito quente. Oxi. De bafo, sabe? Tipo assim, um bafo de café. Boca podre. Uai, quem gosta de café, gosta de bafo de café. Então, eu não gosto realmente. Qual que é o seu contorno? Esse aqui, amiga? Eu uso esse daqui. Tá, vou ver. Mas esse daqui também é. Vou fazer um de um lado e outro do outro, tá vendo? Ah, não. Esse daí é bem mais escuro. Esse daqui é o da Tent View. Vou experimentar o bom, né, gente? Bom que o outro não seja bom, mas eu nunca usei esse aqui. É, esse aqui não vai dar nenhuma diferença. Bora Rihanna, bora Rihanna. Rihanna, bora reagir, Rihanna. Aí você coisa com o quê? Faz esponja? Pincel, este. Sério? Uhum. Tá tão limpo. Você lavou, foi? Lavei, tá tudo lavadinho esses pincelos. Lavei ontem. Olha, que bicha sem vergonha. Por quê? O meu tá tudo sujo. Mas não tá também sujo de podre, tá só sujinho. Tá só um pouquinho sujinho. Tá sujo de podre. Qual que você passa blush? Esse, né? Você tem blush líquido? Eu tenho esses daqui, da Shiglen. Que eu adoro. Tá bom, muito obrigada. Mas eu passo com a esponjinha. Eu vou batendo com a esponjinha. Mas você pode fazer o que você quiser também. O vídeo é sua. Nossa. Gente, quer ver essa? Cuidado pra não carimbar, tá? A chinelada. Gente, olha a chinelada vindo. Que susto, gente. Que beijada. Eu tô meio susto, velho. Onde, gente? Tá saindo, parece? Qual? É que ele é super clarinho. E eu boto geralmente direto na pele. Eu tenho medo. Medo de quê? De carimbar. Claro que não. Blush é blush, mô. Tem que macetar tudo. Maceta, vai. O que foi? O que foi? Achei sensual. O maceta. Achei sensual. Amiga, não. Foi, não. Foi normal, né, amiga? Cotidiano. Cotidiano. Eu faço muito pior. Eita, porra. Tô tão oreuda ou é brincadeira minha. Ai, meu Deus, gente. Agora você falou. Eu reparei na minha orelha. Para, gente. Não fica olhando para as orelhas. Você não tá enxergando nada que eu tô fazendo, velho. E você tá de lento. E eu não tô... E eu não enxergo nada. Gente, tô ficando pra trás, tá? Vou acelerar aqui o processo. Depois a gente tem que fazer, tipo, a minha maquiagem eu fazer em você e você fazer a sua em mim. Mas a gente faz a mesma coisa. Não? Mas é só pra fingir que a gente vai fazer alguma coisa diferente. Tá, vai. Vamos para o Blanc, gente. Você não fala mais que o homem da cobra. Fala, é pra render. A gente tá aqui rendendo, entendeu? Por que a gente ri tanto, né? A gente é feliz, né? Vai. Isso aqui é o quê? Pã. Pã. É pó. É pó, pã. Gente... Eu não tô aguentando, viu? Oxe, tem uma rede dentro do pó. Que bexiga é isso, meu Deus? Nunca vi isso na minha vida. Como que passa esse arame aqui? Que calor da bexiga, essa esponjinha aqui. Ah, tá. E você passa com o quê o pó? Eu passo o pó com a esponjinha também. Tá aí também, uma esponjinha. Então tá bom, Mel. Qual o nome que você gostaria de ter sido chamada? Muito aleatória. Eu amo Pamela. Ah, também amo, Tainá. Então tá bom. Então não tem nem outro nome que a gente gostaria de ser chamada, não, gente. Tá bom. Gente, eu adorei essa redinha aqui, ó. É translúcido ou tem cor? Tem cor. É bom quem testa com a maquiagem dos outros, aí se der 70 e compra pra gente, entendeu? Não precisa gastar. Porque eu comprei uma amiga da Rihanna, que miseriqueima. Miseriqueima? Deu tudo errado. O quê que você comprou? Eu queria aquelas maquiagens que deixasse, sabe, aqui embaixo um pouquinho assim, um pequenininho branco. E não transparem do jeito que ficou. Aí eu comprei. Ah, eu já fiz isso com pó da Chanel, minha gata. Foi? Aí deu tudo errado, né? Eu tenho um pó da Chanel ali cheinho, porque eu não consigo usar. O meu também. E parece que é farinha benta quando eu passo na cara. É. Nossa, adorei esse pó, gente. Me deu um efeito assim, meio, sabe, Paris. Eu adoro esse daqui também, da Laura Merci. Nossa, esse também é bom, né? Eu respeito ela. Laura Merci é muito bom. Nossa. Foi por muito tempo. Gente, deu um suavizar babado. Eu faço muito pó, amiga. Desculpa, tá? Pode gastar, gata. Pode gastar. Eu gosto de amiga rica. Ela é rica. Eu sou rica. Amiga, isso aqui é lá da 25 de Março. Banana brand. O que é isso? Amiga, isso é o que eu comprei no México. Não é forrado México. Já é pra tirar, não? Eu tô deixando descansar um pouco. Ah, então tá. Vamos descansar. Gente, acordei. Esse é o de pó? Esse é o de pó. É pó, Pai. Gente, vocês sabem que eu tenho um sono desregulado, né? Alguém aí que saiba é que eu tô no canal da Pamela. Então, não sei se todo mundo sabe, mas algumas pessoas devem saber. Ela dorme de dia e fica acordada de noite. Eu era assim no passado, vocês lembram? Pois é, eu sou a Pamela do passado. E aí eu fiz pro verde. Aí ela virou uma nova mulher. Converti a academia. É, ela subentou a academia. E aí, quando foi ver, ela tá assim agora, né? Acorda seis da manhã. Eu mandei pra ela assim, amiga, me perdoa, mas eu não vou se chegar uma hora da tarde. Na hora que eu acordei, que eu vi lá, a mensagem de Tainá, dez minutos atrás, que eu falei, ela está indo dormir agora. De ter feito. Aí eu fui. Eu ainda fui assim, mas românto, tá? Que ainda catuquei ali o celular. E aí fui. E aí... Não, eu falei, ela tem que dormir uma sete, no mínimo. Foi. Ai, gente, eu não quero mais essa vida, sabe? Queria só focar aqui com vocês. Miga, eu já falei pra você se converter. Tô tentando, daqui a pouco. Tem que ficar uma semaninha comigo. Ah, é? A gente tem a ideia que ainda não foi concretizada, de passar uma semana juntas. É, que eu vou... Ou a gente vai se matar. Ou você vai me converter a voltar a acordar tarde, ou eu te converto a acordar cedo. Eu quero acordar cedo, amiga. Eu quero ir pra aí. Aí a gente vai passar uma semana, tipo, ah, fazendo a rotina. Aí treinando. Aí treinando, fazendo uns babados com ovo. Tendo dietas. Dieta, não sei. Mas o resto, sim. Dieta, você não conversou comigo ainda. Ixi, mãe. Eu já estou agora terminando o meu contorno e eu vou para o blush, galera. Amiga, eu adoro essas maquiagens base, curl. Base, curl. Sim. Só uma pele bem carregada, né? Um base básica. A pele com 300 corretivos. E eu chinelei também. Estou nem aí. Estou nem aí. Tem mais coisa. Batões. E aqui dentro tem um iluminado real também. Nossa, tem paletas e brilhos e... Ilumina tudo. Eu quero tudo iluminado. Qual que é de iluminado? Pode ser esse aqui? Essa sereia? Amiga, eu uso esse daqui, mas aí você vai do seu coração. Tá, pode cuidar de quem está solto. Ele pode cair da sua mão em qualquer momento. Ixi, Maria. Tá bom. Menino, eu iluminei tanto que misericorda. Olha isso aqui. Eu sou o que eu sou de pôr para tirar essa sereia. Meu Deus, vou passar o mesmo. E agora eu vou passar a fixadora, meninas. Você passa iluminador antes do blush? Sim. Dá um upzinho assim, sabe? Tipo um close, um babadinho. Tudo bem? Eu sinto que por baixo a pele fica um pouquinho iluminada e você não precisa mais fazer nada para cima. O que você está rindo, gente? A gente ri tanto, né? A gente vai fazer no outro vídeo o olho, né? É, tipo, o outro vídeo é um vídeo que... Então a gente não vai usar nesse vídeo, gente. Tipo, delinear essas coisas. Não vamos fazer. Gente, eu ia fazer um vídeo para o canal dela. Isso aqui é o quê? De sobrancelha? Isso é de boca. Tá sabendo legal. É um hidratante que aumenta a boca. Então eu vou passar e você não pode passar. Ai, tá ardendo. Ai. É, né? Porque se não fosse para aumentar, não ia arder, né? Ai, gente, acho que é isso. Eu achei assim, eu consegui usar as mix dela e ela conseguiu usar as minhas. Usei tudo, eu acho. Ah, deu certo. Só não passei rímel porque... Ai, a gente vai fazer no vídeo dela agora. Mas ficou a pele glow? Ah, deixa eu passar esse vídeo aqui. Vai durar até a sexta. Fica com o olho fechado. Tá maluca! Garota doida. Amiga, mais longe, mais longe, mais longe. Isso. Pela boca. Pode bater. Toma! Pábala! Dedo salgado. Esse vai o vídeo, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha como eu encerro o vídeo, vai. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. E se vocês quiserem ver a gente continuando essa make, vocês têm que ver lá no canal dela, que vai sair. É verdade. A gente vai fazer uma make que vocês vão mandar ainda. É, vocês vão mandar a make e a gente vai ver pra esse cinto, entendeu? E aí, vamos ver o que vai dar, vamos ver se a gente vai conseguir. Mas acho que não ficou tão diferente o tom de pele, você achou? Não. O meu ficou bem bom, porque eu acho que, né? Eu não tô enxergando muito bem, você vê. Ah, acho que tá ok. Acho que tá ok também. Tá ótimo, maravilhoso. Mas ficou perfeito. Eu amei, amei, amei. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa nos comentários. Olha o meu bíceps, ó. O meu é pura farinha lata com leite mesmo. Gente, vou me tornar uma pessoa melhor. Um beijo, gente. Vem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!